Senhores, eu estou aqui no cemitério de Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma cidadezinha histórica e turística que fica depois de Santo André, depois de Ribeirão Pires, depois de Grande da Serra. É um lugar bem legal. Hoje está um dia bem sinistro para a gente filmar. E é isso aqui. Esse aqui é o cemitério de Paranapiacaba. Aqui tem túmulos de muita gente. E é isso aqui. De Paranapiacaba. São Paulo.